Eu tropecei limpando o chão De cara eu caí Só porque eu andei de salto ele mandou me vestir Só uso roupa de santinha pra ele tá bom Se eu me arrumo, esfrega e tira, borrando o batom Depois que bebe cerveja, ciroque e chandon Vem pra cima de mim se achando bom Sem saber que é grave bater Comigo ele não vai mexer Se eu denuncia, vão te prender Na cadeia você vai ver Yeah Eu tropecei limpando o chão De cara eu caí Só porque eu andei de salto ele mandou me vestir Só uso roupa de santinha pra ele tá bom Se eu me arrumo, esfrega e tira, borrando o batom Depois que bebe cerveja, ciroque e chandon Vem pra cima de mim se achando bom Sem saber que é grave bater Sem saber que é grave bater Comigo ele não vai mexer Yeah Se eu denunciar vou te prender Na cadeia você vai ver Sem saber que é grave bater Comigo ele não vai mexer Se eu denunciar vou te prender No inferno você vai ver E aí galera, a gente tava brincando aqui Mas o assunto é muito sério Eu tô aqui com Cassiano Puffel Meu amigo Darlan, Cesar Branco E a gente tá aqui por uma causa muito especial Dia 25 de novembro É o dia da não violência contra a mulher Então denunciem esse tipo de abuso E a gente tá aqui pra denunciar Pra não apoiar esse tipo de comportamento Porque a gente é homem Mas a gente não atura esse tipo de coisa Beleza? Se inscrevam no canal dele Se inscrevam no canal do Cesar Branco Do Darlan E do Michael que tá aí gravando Beleza? A gente se vê numa próxima Muito obrigado e tchau! Eu esqueci de falar Que vocês tem que ir lá no canal do Cassiano Porque a gente gravou uma paródia Dessa mesma música E tá muito divertida Só que é com outro tema Outra coisa Outra vibe É mais leve, mais tranquilo E vocês vão se ligar lá Mas é a mesma música Dá uma olhada lá no meu canal Facebook.com Barra Cara dos Vídeos Então tá Tchau Tchau Então tá Eu tropecei limpando o chão De cara eu caí Só porque eu andei de sal